a conferência imprensada a tua colega com a bar apreensão a orçã e aeroporto tem a autoridade de segurança e a uma sussu desculpa para o jornalista também a minha convite mas agradecer a Malko Jornalista e a sua cobertura para a conferência imprensada agora passa o tempo com a companheira Samala Rua e a sua preocupação Obrigado, pastor Obrigado, companheiro Saki, presidente, consul, consul, consul central, curador René Tillian com a companheira imprensa com a companheira temática, com o apoio, serviço, lei e ordem que a instituição e o Estado serve a função Com a companheira imprensa no alfândega e aeroporto internacional Nicolau Lubatu Conselheiro Máximo Partido Cintura No alfândega e aeroporto internacional Nicolau Lubatu informa que o agente de segurança temática de segurança e a competência com o controle do prevenção e o banho do capital e as medidas o agente de segurança que a instituição estadunidense temática de competência na área e da Né todos os agentes de aeroporto Nicolau Lubatu e o agente de segurança que a instituição e a instituição estadunidense temática de competência e a área e da Né ato fute fila falha e o sanidane a húqueda slor en Dané to agora caso se continua ocupa notícias e a média oión e Timor-Leste no provoca comentários rússia autoridade balu no rússia público Renetil acompanha no halomós discussão conaba a haloxira e a âmbito crime economia interferência ba aplicação consistente lei cira igualdade cidadão fototo nian i a lei nia oen no halocnebe ramono integridade no dignidade estado direito democrático Renetil respeita na fatin princípio presunção inocência o se suspeito cira respeita cidadão ideirag que grupo ideirag atubuca osan no usa nia osan declaração idane amiratou rússia renetil hanessan organização apartidária nebe nian membros namcaria e a partido rototo la representa interesse particular grupo que a partido rumeniam renetil hacarac coloca caso idane no caso selo tan nebe ilha ligação bamalo ilha ambito estado no estado nia dimensão social política econômica no relação rai selo timor-leste ilha fulano julho 2018 saiona repete timor-leste ilha fulano julho 2008 saiona membro do Asia Pacific Group on anti-money laundering and counter financing terrorism grupo ne halibur nação lupo que de Asia no pacífico rodiluta contra abrancamento capital no financiamento terrorismo mecanismo idane aturo tulun aturo estado membro sira identifica nia riscos que a nia fraqueza sira nebe relaciona ro prevenção no combate brancamento capitais no financiamento terrorismo halor lei que prevene no combate crime sira que crime selo nebe date ba crime bot ruane fo assistência legal bamalo halor confisco que fotiosan sira nebe sai objeto crime halor extradição estabelece sistema no halor denúncia que quesar a halor criminal sira hal investigação para transação suspeita sira no todo estabelecimento unidade de informação financeira rode relata transação suspeita sira ba autoridade competente no com o mecanismo de dané o estado timor-leste liu russa nga soberania sira entidade judicial policial entidade financeira bancária no laos banco partidos políticos associação com organização sira empresas no empresário sira roto roto tem que comprometernam para prevenir no combate brancamento capital no combate financiamento terrorismo e itanirai colabora o rai selu no nakhloque barrai selu ato colabora o ita rode combate crime botruane compromisso idané lori timor-leste adopta regime jurídico para prevenir no combate brancamento capitais no financiamento terrorismo rolei número 17 barra 2011 28 dezembro nebe revé fali e 2013 rodi sai lei número 5 barra 2013 barra terceira adopta lei conaba prevê no combate corrupção estarmos fotomidira selo hanessan harry serviço investigação criminal policial comissão anticorrupção harry polícia científica investigação criminal harry unidade informação financeira i banco central hodita matan liseuk bahá haluxira nebe constitui crime nebe lokedalan ban brancamento capital no financiamento terrorismo medida sirakne no selu tan nebe ita lateme iane hobjetivos atu estado liu hosi nia instituição sira assegura segurança no estabilidade assegura vida econômica nebe saudável hodita diak pobo ni morris hatu de imagem positiva no estabilidade barra selo hodita confiança bar no dada investor sira mai investe iha itenirai promove emprego no empregabilidade iha itenirai racic hamete en soberania estado no independencia hodi liberta pobo hosi mukit no sussar oyuin brancamento capital nuder crime ida mai hosi crime selo nebe holi apuan selo de an crime antecedente kak kak predicate crime hanesan corrupção tráfico no fan droga prostituição jogui ilegal tráfico humano kalori emabafan no selo tam tambane combate crime brancamento capital significamos combate crime selo club guida wainira la combate crime sira ne se amos conseqüenza negativo oyuin mai timor leste hanesan hatun integridade no dignidade estadunian ir raizeluk nia oin instituição bancária timor leste nian se susar ato retan cooperação ou instituição hanesan rusi raizeluk nene dificulta no prejudica cidadão ato haruka no simu osan ba mai raizeluk timor leste se continua retan predicado hanesan nasan ida o risco as bar abrancamento capital no investor raizeluk nian se la isha confianza ato investe e timor leste no selu tan o contexto hirakne makrenetil ha karak kolia ba instituição estado sira nebe hanesan lei nebe hamete lei na ordem nebe serviço e linha frente ato prevene no combate crimes organizado no crime selu ba o cunan sira ba partido político media nova público en geral tentativa lori osan ba estrangeiro romontante nebe bando o enjira la cumpre regras nebe lei haruka osan no instrumento dinamiza a economia na vida social cidadão e paiz ida cidadão ida guia direito ato reta nosan liu rossi dalan legal rode organiza ni morris usa no halo transferência khalo transação maib wengira nha utilização khalo transferências tam ea montante nebe bot estado estabelecem normas no procedimento khalo assegura kata atividade hanes ane la afeta vida econômica pobo unian no la asusar estado ato khalo desenvolvimento social e econômico na sa unian no la bela afuera estado nha imágen nha público cair a comunidade internacional o preocupação sira ne hotum acredit declara apoia tomak da entidade policial no judiciário sira ato ato halos sira nha canar tu ir le haruka hus ba parte sira ne be envolve e caso ne ato colabora de dia o autoridade policial no judiciário sira hus ba governante sira senhor primeiro ministro senhores deputados senhor presidente da república no partido político sira ato manifesta apoio político da pessoal sira hus identidade sira nebe ralo serviço dia e linha frente pra prevenem no combate crimes organizados hus mas veteranos sociedade civil instituição fernan sira organização de massa estudantes nos cidadãos tomak ato apoio mos em dia sira nebe serviço rolaran ro integridade ro sentido estado ro di fundamento fundamento estado república democrática timor-leste no colabora rodalam pacífico para prevene no combate crimes organizados timor-leste hus su excelência primeiro ministro taur matan roa ato avalia no foto medidas adequado para membro governo sira nebe hal interferência para processo averiguação no investigação para suspeito sira nebe atudo envolvimento e tentativa transferência sire a porto nebe contra lei sire renetil farol quinta 3 de outubro 2022 obrigado obrigado para perguntar roma de lehet o mai para o o o o o o o o Obrigado. Obrigado. Membro-governo ralando em função, órgão policial ralando em função, torcendo a competência de terreno, fosse querida ralando, torremata, resultado do ensame e tabela. Foi a medida. Mas enquanto processo ralando, tem que respeitar a razão de qualquer membro-governo que intervém. Também tem crime. E suspeito crime. Lourinho se sai ao seu aeroporto fora de montante, não é uma lei que permite. E ela cumpre o procedimento de lei a rouca. Dez mil baletas tem que cumpre o procedimento. Ela cumpre nesta a tiona. Turla se sai ao seu aeroporto. Da maneira que não tem a posição, claro, turlai, respeita instituição estrangeira e direita de competência, e lá turna corredor de função. Claro. A lei não é regula esta rota lei a distinção da cargo e função. Também é. Se a gente vai violar, a lei não é uma função, não é uma cara. Então tem que cumprir o lei a rouca e a rouca. A lei não é uma questão de direito democrático, não é um fundamento da lei. Se a gente viola a lei, então começa a rouca o fundamento que o pilar estadunidense é na cedroco. Não é um fundamento. Se a gente vai fazer a função do governo do estado, a responsabilidade é mudar. A gente, o estado unido tem que assegurar o estado unido e a responsabilidade é mudar o servidor do estado. Não é uma função do estado. O governo, o parlamento, o órgão policial, o órgão judiciário, não é uma coisa que aplica muito. O governo, o órgão, o órgão, o órgão, o órgão, o órgão. Na verdade, a lei antecipa a solução, não é? Em quanto o processo não é? mas tem que ir fundamento legalmente irrazão essa é a razão e se admite o valor que é o valor a tua boca tui não são competentes mas competentes mas tem que ser apoiar a ser apoiar a ser na função de eles agora é o processo de investigação órgão policial órgão investigador investigação tem que ser no serviço também a ultrapassa competências não é mas o que é apoiar a ser atojalá-los encorajar a ser atojalá-los na verdade rende-lá pressão não é mesmo que ele vai legal sim, já está obrigado para que maluco será a quer didiá-los linguagem de sala não é sentido que está favor maluco será na verdade vai lhe e já não é não é para não é que está em público Obrigado.